Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Liggin. Seguinte, eu tô aqui com a tempestade no segundo desafio pra gente conseguir desbloquear o Vendaval, que é o gesto embutido dela. Seguinte, você precisa usar o vapor das chaminés chamuscantes na tempestade com a tempestade. Então basicamente, você vem aqui pra chaminés chamuscantes, vem pra debaixo de uma dessas torres e espera a tempestade te alcançar, no caso a safe. E quando a safe te alcançar, você vai lá no vapor e se joga. Pronto, já vai estar concluído o seu desafio. É uma coisa bem simples, mas a um primeiro momento eu não tinha entendido. Então, é isso. Espero que tenha te ajudado. Se você quiser um gameplay com a tempestade, deixa aqui nos comentários que eu faço. Ou se você quiser com outra skin do Passos de Batalha, pode deixar aqui nos comentários também. Qualquer dúvida, fica à vontade. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui! 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 Fui!